Fala galerinha geek, beleza? Eu sou o Sando Grau e é o seguinte, há algum tempinho atrás aí, não é tempinho, há algum tempão, já faz muito tempo, eu soltei um vídeo aqui no canal onde eu comprei um DVD Gamer. Eu mostrei ali, não detalhado, os jogos que vinham nele, né? Mostrei um ou outro jogo e assim, todo mundo que assiste esse vídeo faz um comentário assim, qual a relação de games que tem esse DVD? Qual a relação dos jogos? Passa a relação dos jogos? Faz um vídeo gravando a relação dos jogos? Acho que todo mundo que assiste esse vídeo espera por essa relação, né? Por essa lista com todos os jogos que tem nesse DVD. Então assim, pessoal, e depois de muito tempo eu gravei esse vídeo, né? Gravei um vídeo mostrando ali, passando a listagem, passando os nomes de todos os jogos que tem nesse DVD game. Acho que tem 300, 300 é alguma coisa, não vou lembrar agora, tá? Ele é dividido em duas categorias, 16-bit e 32-bit. Eu vou deixar passando aqui para vocês, tá? No final eu volto aqui para conversar mais um pouquinho. Beleza? Então, bora lá! Tchau! 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 Então, pessoal, está aí essa listagem que vocês tanto me pediram com a relação de todos os games que vem nesse DVD. Posso falar para vocês que eu não vi todos os jogos ainda, acho que se eu vi uns 10 jogos ali, acho que é muito. Mas se vocês quiserem que eu... Eu não sei se no vídeo que eu comprei esse DVD eu falei isso ou não, mas se vocês quiserem que eu traga um vídeo aqui mostrando todos os jogos que tem, mostrando a imagem de todos os jogos que tem nesse DVD, comente aqui no campo dos comentários, né? Posso trazer aí, sei lá, 5 minutos, fazendo um gameplay aí curtinho, 5 minutos de cada jogo, né? Lógico, não vou fazer tudo de uma vez, né? Seria uma série que eu ia começar aqui no canal, né? Às vezes o nome pode ser um nome conhecido, mas o jogo pode ser um pouco diferente, não sei. Como eu falei para vocês, eu não vi todos os jogos que tem nesse DVD game, né? Não consegui... É difícil pegar e ver um por um, né? Mas eu posso criar aí uma série no canal mostrando aí, sei lá, cada vídeo aí, mostrando uns 3 jogos mais ou menos aí por vídeo, né? Mostrando um pouquinho de cada um. Acho que fica até mais fácil para vocês também, quem não conhece os jogos que tem ali, né? E saber realmente quais são eles, né? Para quem conhece, tudo bem, né? Mas como eu falei para vocês, eu não sei se os nomes que estão ali é fiel aos jogos, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me desculpem pela demora, porque demorei bastante para trazer esse vídeo aqui. Vocês aí que pediram bastante essa relação aí, tá? Me desculpem pela demora, mas até que, enfim, saiu nesse vídeo com essa relação aí, beleza? Mas então é isso, galera. Eu ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e... Falou! Falou!